A gente tem muita coisa boa pra aprender. A gente hoje vai aprender a fazer... Gente, a gente vai fazer o que hoje de receita? Eu tô vendo que é uma receita doce, mas tem uma coisa aqui escrito... Ah, é uma dica. Ah, tá bom. Já tava ficando... Deu um tilt aqui, porque a gente vai fazer um bolo doce, não é? Já, já. Mas antes a gente vai falar de batalhoada. Já ouviu falar de batalhoada? É? É aquele bacalhau que ficou caro demais. E aí, no final das contas, vai precisar incrementar com batata. Ou melhor, vamos fazer de batatas? É um prato vegetariano, suculento, barato. E quem ensina é a chefe Estela e a mim. Confira aqui. Boa tarde, Claudinha. Boa tarde, pessoal aí em casa. Hoje eu trago uma receita na versão vegana da bacalhoada. A gente vai preparar aqui uma batalhoada, em homenagem às nossas últimas batalhas. Nessa receita, nós vamos preparar em camadas numa panela. A dica é de já deixar todos os seus... O mesamplato, né? Preparadinho. A gente vai preparar em camadas. Então a primeira vai ser a cebola. Vamos pros tomates. Depois os pimentões. Aí a gente pode fazer a composição aqui com alho, grão-de-bico, azeitonas. Coloquei também o alho-poró, a cebolinha e aí as batatas, também laminadas. Pimenta, as ervas, sal, azeite, tomilho, o louro. Importante você ficar preocupado com a quantidade, não precisa se preocupar. Basta você sentir e colocar o tamanho da panela que você tiver em casa, em função do número de pessoas que você deseja servir. Eu gosto muito de usar esse mandolim aqui caseiro, fatiador, ralador, como você preferir chamar, porque ele agiliza demais o preparo. E aí ele já te traz um resultado aqui, ó, que é o perfeito pra gente usar na receita. Se alguém perguntar, ah, eu não gosto de cebola, o que eu faço? Aumenta a quantidade de tomate, do pimentão, talvez ou não. Agora eu vou entrar com a camada das batatas. Por quê? Eu tive aqui a primeira camada com a cebola, daí a pimentão verde, o amarelo, vermelho, pra fazer essa caminha e deixar o fundo da panela hidratado. Já passei as batatas no mandolim pra deixar a fatiada bem fininha. E aí vocês podem até já colocar o sal, os temperos. Meus amores, então, agora pra finalizar esse preparo, na última camada eu vou colocar o alho poró. Agora o nosso grão de bico, fazendo a porção proteica do prato. Cebolinhas. E as azeitonas. Uma dica. Você tanto pode preparar montando numa panela, se for mais fácil pra você, ou até mesmo num refratário, numa assadeira, e levando ao forno. Essa eu escolhi em preparar na panela, porque às vezes você pode não ter o forno em casa. Ou vice-versa. É muito prática. E finalizando aqui a nossa montagem, o azeite. Pronto, meninas. Agora, pra finalizar, vamos montar aqui a nossa batalhoada para serviço. E assim comemoramos aqui a nossa receita. Com simplicidade, amor e sabor. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto